Divina Cordeiro, que foi morto, santo, santo ele é. Um novo canto, ao que se assentar, sobre o trono dos céus. Divina Cordeiro, que foi morto, santo, santo ele é. Um novo canto, ao que se assentar, sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvor ao rei dos reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Divina Cordeiro, que foi morto, santo, santo ele é. Um novo canto, ao que se assentar, sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvor ao rei dos reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvor ao rei dos reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. No sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Ser e não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe, sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Seu juramento é mulheral, abriga-me no temporal. Ao vicecar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Assim que o céu claro ensoar, irei com ele me encontrar. E gozarei 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 com ele me encontrar. Com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Bom dia, igreja de Deus. Que a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo estejam habitando ricamente em suas vidas, seus corações nesta manhã. Que neste dia especial de adoração e glorificação de Deus. Possamos meditar no que somos, no que representamos para nosso Deus. O Senhor que nos chamou para sermos santos separados. E também sermos sacerdotes reais diante dele. E Jesus, o nosso sumo sacerdote. Ele ofereceu o sacrifício perfeito pelo pecado. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículos de 11 a 12, diz o seguinte. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus também, capítulo 9, versículo 26, diz Jesus se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Como sumo sacerdote, era necessário que Jesus fizesse um sacrifício para entrar no santuário celestial. E hoje, nós, os cristãos, seguidores de Cristo, somos também sacerdotes de Deus. E devemos oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor. Não oferecemos sacrifícios pelo pecado, porque o sacrifício de Jesus é único e traz o perdão. Mas, o sacerdócio dos cristãos hoje envolve sacrifícios, como lá em Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim, Também vós mesmo, mesmo como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Oferecemos a Deus o sacrifício de louvor. Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz, Mais ainda, o discípulo de Jesus nega a si mesmo. Marcos, no capítulo 8, versículo 34, diz, E Gálatas, capítulo 2, versículo 19 a 20, diz, E dá a si mesmo ao Senhor. Segundo Coríntios, também, no capítulo 8, versículo 5, diz, Dessa maneira, apresentamos o nosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1 Esse é o nosso sacrifício diante de nosso Deus nesta manhã de adoração e momento de louvor, onde vamos juntos adorar e glorificar a esse Deus maravilhoso, oferecendo a nós mesmos, primeiramente, como um sacrifício vivo e agradável ao nosso Deus. Vamos glorificar, vamos adorar a esse Deus e gostaria de convidar você a estar orando comigo para adorar a esse Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Somos gratos ao Senhor nesta manhã por nos permitir chegar na Tua presença, Pai. Em espírito e em verdade, assim como o Senhor espera dos Seus verdadeiros adoradores e queremos adorar o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Pai, e colocar diante do Senhor nossas vidas e pedir ao Senhor, Pai, que esteja cuidando de cada um de nós. Não nos deixe nos perder no caminho que estamos trilhando até chegar na presença do Senhor, Pai. E que o Senhor nos guarde até a volta de Jesus. É o que pedimos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. A Ti, ó Deus fiel e bom Senhor, Eterno Pai, supremo benfeitor, Nós, os Teus servos, vimos da louvor, Aleluia, aleluia, aleluia. Essa fonte da verdade à luz, Por Teu amor medido pela cruz, Aleluia, aleluia. A Ti, ó Deus real consolador, Divino fogo santificador, Que nos anima e nos acende o amor Aleluia, aleluia A Ti, Deus trino, poderoso Deus Que estás presente sempre junto aos Teus A ministrar as bênçãos lá dos céus Aleluia, aleluia Senhor amoroso, eu rogo a Ti Como Tu eras servo, faz um servo de mim Sei que Teu exemplo é o meu querer Como Tu eras servo, também quero ser Cristo maravilhoso, suplico a Ti Como aqui esvaziastes, esvazias a mim Ter Tua humildade é o meu querer Como eras humilde, também quero ser Senhor amoroso, eu rogo a Ti Como Tu eras servo, faz um servo de mim Segui Teu exemplo, é o meu querer Como Tu eras servo, também quero ser Cristo maravilhoso, suplico a Ti Cristo maravilhoso, suplico a Ti Como aqui esvaziastes, esvazias a mim Ter Tua humildade é o meu querer Como eras humilde, também quero ser Diante do Seu trono Me levanto para adorar Mas me prostro de joelhos E me ponho a aclamar Incendeia a minha alma Faça o fogo brilhar Purifique o meu ser E acenda o meu querer Eu sinto o Seu abraço E uma cura me envolver Seu Espírito preenche O vazio O vazio do meu viver Incendeia a minha alma Faça o fogo brilhar Purifique o meu ser E acenda o meu querer Diante do Seu trono Me levanto para adorar Mas me prostro de joelhos E me ponho a aclamar Incendeia a minha alma Faça o fogo brilhar Faça o fogo brilhar Faça o fogo brilhar Purifique o meu ser E acenda o meu querer Eu sinto o Seu abraço E uma cura E uma cura me envolver Seu Espírito preenche O vazio O vazio do meu viver O vazio do meu viver Incendeia a minha alma Faça o fogo brilhar Purifique o meu ser E acenda o meu querer Incendeia a minha alma Faça o fogo brilhar Purifique o meu ser E acenda o meu querer Eu perdi do pecador Longe do meu Jesus Já me achava sem vigor A perecer sem luz Meu estado Cristo viu Dando-me Sua mão E salvar-me conseguiu Da perdição Cristo me amou E me livrou O Seu imenso amor Me transformou Foi Seu poder O Seu querer Sim, Cristo Salvador Me transformou Minha vida Todo ser Quero lhe consagrar Ao Seu lado Vou viver O Seu amor Cantar A mensagem Transmitir Aos que perdidos são Venham todos já Para fruir A salvação Cristo me amou Amou E me livrou O Seu imenso amor Me transformou Foi Seu poder O Seu querer Sim, Cristo Salvador Sim, Cristo Salvador Me transformou O Seu poder transformou Bom dia igreja, graça e paz seja com todos, amém? Graças a Deus estamos reunidos em mais uma oportunidade que Deus nos dá de participar da ceia do Senhor E que possamos E que possamos voltar nossas mentes, nossos corações a Cristo, o que realmente importa Vamos fazer algumas leituras, são três passagens, a primeira é em Isaías 53, versículos de 4 a 6 Isaías 53, versículos de 4 a 6 Vamos a leitura Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças Contudo, nós o consideramos castigado Atingido e afligido Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa de nossas iniquidades O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele E pelas suas feridas fomos sarados Versículo 6 Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos Cada um de nós que se voltou para o seu próprio caminho E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós A próxima passagem se encontra em 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 5, versículos de 14 a 21 2 Coríntios 5, versículos de 14 a 21 Vamos a leitura Pois o amor de Cristo nos constrange Porque estamos convencidos de que um morreu por todos Logo, todos morreram E ele morreu por todos para que aqueles que vivem Já não vivam mais para si mesmos Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou De modo que, de agora em diante A ninguém mais consideremos do ponto de vista humano Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma Agora, já não o consideramos assim Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação As coisas antigas já passaram E eis que surgiram coisas novas Tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Ou seja Que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo Não levando em conta os pecados dos homens E nos confiou a mesma A mensagem da reconciliação Portanto, somos embaixadores de Cristo Como se de Deus estivesse fazendo seu apelo Por nosso intermédio Por amor a Cristo Lhe suplicamos Reconciliem-se com Deus Deus tornou pecado por nós Aquele que não tinha pecado Para que nele Nos tornássemos justiça de Deus Interessante, irmãos Essa passagem Essa explanação de Paulo Sobre a cruz Que nos traz o significado De reconciliação Nós antes vivíamos separados de Deus Por causa dos nossos pecados Mas por meio de Cristo Nos tornamos novas criaturas E eis que tudo se fez novo Então Não nos cabe olhar para trás Não nos cabe olhar para a cruz E ficar com tristeza Porque através desse sacrifício Nós fomos aproximados Nós fomos justificados Através de Jesus Então a cruz Nunca será Para nós como cristãos Vergonha Porque Na verdade é um ato de amor É um ato que nos aproxima de Deus É através da cruz que nós temos Livre acesso ao Pai E nós rogamos Que Deus tenha sempre misericórdia De nossas vidas E que nós possamos A cada dia viver Justificados Através de Jesus Que Deus possa nos abençoar Vamos Participar da ceia Mas vamos ler Mateus 26 De versículo 26 até 29 Mateus 26 De 26 a 29 Enquanto comiam Jesus tomou o pão Deu graças Partiu E o deu Aos seus discípulos Dizendo Tomam E comam Isto É o meu corpo Vamos orar Pelo pão Irmãos Vamos fechar Nossos olhos Santíssimo Deus Poderoso Pai Senhor Graças Nós te rendemos Pai Pela oportunidade Que o Senhor nos dá De poder participar Da sua ceia De poder participar Da vida que Cristo Tem a nos oferecer Deus Te agradecemos Senhor Por ter dado Seu Filho Para nos resgatar Dos nossos pecados Como disse o profeta Isaías Ele levou sobre si As nossas dores O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas feridas De Jesus Nós somos sarados Pai Que neste momento Deus Nós possamos voltar Nossas mentes Nossos corações Ao Senhor Que realmente importa Nós te honramos E te agradecemos Deus Por tudo que tem feito Por nós Amém Senhor Continuando a leitura Versículo 27 Em seguida Tomou cálice Deu graças E ofereceu aos discípulos Dizendo Bebam dele todos vocês Isto é o sangue da aliança Que é derramado em favor de muitos Para perdão de pecados Eu lhes digo que De agora em diante Não beberei deste fruto da videira Até aquele dia Em que beberei O vinho novo Com vocês No reino De meu Pai Vamos orar pelo suco Santíssimo Deus Amado Pai Senhor Obrigado Senhor Pelo Senhor Ter Feito um sacrifício De amor Obrigado Pai Por ter derramado Seu santo sangue Naquela cruz Para nos lavar Nos purificar Dos nossos pecados Das nossas falhas E hoje Nós temos livre acesso Ao Senhor Com nossas vestes limpas Mas alvas que a neve Pai E nós te rogamos Deus Que continue Nos direcionando Rumo a salvação Nos encha do teu Espírito Santo E que possamos Tomar as nossas As nossas dificuldades E colocar aos teus pés Pai E possamos pegar o seu O seu fardo Porque o seu fardo É leve e suave Pai E nós cremos Que o Senhor É o Deus Mesmo Deus Ontem Hoje E sempre Em nome de Jesus É que nós te oramos E te agradecemos Senhor Amém Que Deus possa nos abençoar irmãos E que toda honra E que toda honra e toda glória Seja dada a Cristo Olá Eu queria compartilhar com você hoje Um texto para oferta Para a nossa meditação Que se encontra em Êxodo capítulo 16 Onde nós podemos observar o cuidado de Deus E a provisão Que o Senhor Que o Senhor manda para o povo de Israel Quando o povo tinha ali acabado de sair do Egito Então Deus faz chover para aquele povo o maná do céu Então diz a palavra que o povo estava andando pelo deserto E começou a murmurar Porque estava faltando comida Então no versículo 4 diz assim Então disse o Senhor a Moisés Eis que vos farei chover do céu o pão E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia Para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não Na sequência Nós vamos ver aqui no versículo 13 A tarde subiram codornizes e cobriam arraial Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto Restava uma coisa fina semelhante a escamas Fina como geada sobre a terra Vendo aos filhos de Israel disseram uns aos outros Que é isto? Pois não sabiam o que era Disse-lhes Moisés Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento Eis que o Senhor vos ordenou Colhei disso cada um segundo que puder comer Um gômer por cabeça Segundo o número de vossas pessoas Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda Assim o fizeram os filhos de Israel E colheram uns mais outros menos Porém medindo-o com o gômer Não sobejava o que colhera muito Nem faltava o que colhera pouco Pois colheram cada um o quanto podiam comer Interessante que lendo essa passagem de Êxodo Eu lembrei justamente da passagem que nós temos costume de usar para oferta Que é segundo Coríntios capítulo 8 Que diz Porque não é para que os outros tenham alívio e vossa sobrecarga Mas para que haja igualdade Suprindo a vossa abundância no presente A falta daqueles De modo que a abundância daqueles Venham a suprir a vossa falta E assim haja igualdade como está escrito O que muito colheu não teve demais E o que pouco não teve falta Olha que interessante Aqui nós vemos a provisão diária de Deus O que nós podemos aprender em relação à oferta? Na oferta Primeiro a gente precisa entender Que nós somos dependentes do Senhor Que tudo o que nós temos O que nós somos Se nós estamos vivos nesse momento É porque Deus assim permite Então Precisamos aprender A viver debaixo da dependência diária de Deus Muitos juntam fortunas E colocam a segurança nas coisas do mundo Tentam colher mais do que lhe é devido E como aconteceu lá no Êxodo Aquele que colheu uma porção dobrada Nos dias que não era para colher Ela apodrecia Dava bicho e cheirava mal E o Mestre nos ensina Que o nosso tesouro não pode ser Não deve ser ajuntado aqui na terra Onde a traça Corrói Onde os ladrões minam e roubam Então Que a gente possa Depender de Deus a cada dia E esse ato De entregar oferta ao Senhor Você está Dizendo ao Senhor Que você confia na provisão Dele Que você confia na dependência Dele Você entende Que você recebeu Algo Que veio dele E agora você vai compartilhar Que nós possamos Aplicar Esse conceito De distribuir Para aquele que colheu pouco Para que ele não tenha falta Amém? Vamos orar Pela oferta Pai, nós te agradecemos Pela oportunidade de participar Da oferta ao Senhor Pedimos a Deus Que o Senhor Multiplique Pai A nossa sementeira Que o Senhor Multiplique Pai As nossas forças Que o Senhor Multiplique Pai A nossa esperança Nossa capacidade Pai Nós entendemos Que tudo vem do Senhor E nós queremos A Deus Demonstrar ao Senhor Que nós somos dependentes Do Senhor Pai Eu peço Que o Senhor A tua igreja Que o Senhor Abençoe a liderança Da tua igreja Para que nós possamos De fato Viver a tua vontade Nós te agradecemos Por esse momento Em nome de Jesus Amém A lei do Senhor É perfeita E restaura a alma O testemunho do Senhor É fiel E dá sabedoria aos simples Amém São mais desejáveis Do que o ouro depurado São mais doces do que o mel E o destilar dos favos Os preceitos Os preceitos do Senhor Os preceitos do Senhor São retos E alegram o coração O mandamento do Senhor É puro Ilumina aos olhos São mais desejáveis São mais desejáveis Do que o ouro depurado São mais doces do que o mel E o destilar dos favos O temor O temor do Senhor É límpido E permanece para sempre Os juízos do Senhor São verdadeiros E todos igualmente justos São mais desejáveis Do que o ouro depurado São mais desejáveis São mais desejáveis Do que o mel E o destilar dos favos Bom dia, Igreja de Deus! Que a graça e a paz do Senhor Jesus Esteja no coração de cada um de nós Que estamos participando deste culto de adoração a Deus Glórias sejam dadas a Ele Eu quero Nesta nossa mensagem O tema é Basta ser como o nosso Mestre Então eu queria participar De uma leitura com a Igreja Abram as Bíblias aí Em Mateus capítulo 10 Que nós vamos ler um texto Do versículo 1 ao 10 Mateus capítulo 10 Do versículo 1 ao 10 E vamos discorrer sobre esse ensinamento do Senhor Jesus Para nós, os seus discípulos Nesse caso atual Para aqueles que ele escolheu Os seus apóstolos Vamos ver Mateus capítulo 10 versículo 1 Até o 10 Diz assim a palavra do Senhor Chamando seus doze discípulos Deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos E curar todas as doenças e enfermidades Estes são os nomes dos doze apóstolos Primeiro Simão, chamado Pedro E André, seu irmão Tiago, filho do Zebedeu E João, seu irmão O Filipe e o Bartolomeu Tumé e o Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu E Tadeu Simão, o Zelote E Judas Iscariotes Que o traiu Versículo 5 Jesus enviou os doze Com as seguintes instruções Não se dirijam aos gentios Nem entrem em cidade alguma de samaritanos Antes Dirijam-se as ovelhas perdidas de Israel Por onde forem Preguem esta mensagem O reino dos céus está próximo 8 Curem enfermos Ressuscitem mortos Purifiquem leprosos Expulsem demônios Vocês receberam de graça Deem também de graça Não levem nem ouro Nem prata Nem cobre em seus cintos Não levem nenhum saco de viagem Nem túnica extra Nem sandálias Nem bordão Pois o trabalhador É digno do seu sustento Pois bem, irmãos Irmãos e amigos Que estão Participando conosco Onde quer que estejam Aí nas suas casas Adorando o nosso Deus Prestando Essa adoração ao nosso Deus E agora Participando dessa mensagem Para que a gente possa ver Que a nossa missão É ser Nada mais Além do que O nosso Mestre nos ensina Então, veja bem Qualquer servo do Senhor Qualquer um de nós Que perceber que as suas ações Estão como as do Mestre Quando qualquer um de nós Perceber que nós estamos fazendo O que aprendemos Do nosso professor Quando nós entendemos Que nós estamos com as mesmas atitudes Do nosso Mestre Eu creio Que não há Explicações por palavras Pelo que a gente Sente Porque nós estamos De uma maneira inexplicável Sentindo aquele prazer De saber Que nós estamos agindo Como o nosso Mestre Olha Nós quando fazemos alguma coisa Que a gente entende que dá certo Quando nós fazemos alguma coisa Que a gente percebe Que está dentro daquilo Que Deus falou para a gente fazer A gente sente uma alegria muito grande Eu sinto E eu creio que qualquer um de nós Quando a gente faz isso A gente fica Muito alegre Muito satisfeito Por estar fazendo como o Mestre diz Nós vimos nesse texto que foi lido Que o Senhor Jesus escolheu Inicialmente Doze Dentre aqueles que o seguiam E se a gente olhar lá No Evangelho de Marcos Capítulo 3, versículo 13 Lá está escrito Que ele escolheu aqueles Que ele mesmo quis Nós somos Derivados Do trabalho daqueles Que foram escolhidos Pelo nosso Senhor Jesus Cristo Em Marcos Capítulo 3, versículos 14 e 15 Diz mais um detalhe Diz mais alguma coisa Sobre aqueles que foram chamados Era para eles estarem com ele E deu a eles Autoridade Para fazerem coisas Especificamente maravilhosas E tem uma coisa Que eu quero Falar um pouquinho mais É sobre a frase Que está lá em Marcos Eles foram chamados Para estarem com ele Jesus os chamou Para estarem com ele Eles receberiam Não somente A instrução prática De várias maneiras Mas também eles teriam Convívio Eles teriam um convívio Contínuo com o mestre Comunhão íntima Com ele Eles receberam Instruções Em particular Se nós adiantarmos E formos lá em Marcos também No capítulo 4 Versículos 33 e 34 Nós vamos ver Que Jesus Falava com eles Em particular Quando estavam em casa Davam instruções Específicas para eles Então irmãos Foi lido em Mateus 10 De 8 a 10 Que os discípulos Agindo da mesma maneira Como eles foram Instruídos Eles seriam Dignos de viverem Pelo resultado bom Do que eles estavam fazendo Eles receberam Poder para curar Eles receberam Poder para ressuscitar Eles receberam Poder para curar leprosos E expulsar demônios Eu quero falar um pouco aqui Sobre esse Purificar leprosos A lepra Era Essa praga Que nós estamos agora Eu quero falar sobre Essa lepra Era uma pandemia Da época de Jesus Jesus Naqueles seus dias Ele deu poder Pediria Para curar A lepra Era a pandemia Que eles viviam Que é tormentável E era tão terrível Naqueles dias Que eles viviam Afastados da cidade Eles viviam longe E o que é mais triste nisso aí Que os sacerdotes Fugiam do leproso Eles ficavam excluídos Lá num canto da cidade Até morrer Porque não tinha cura Hoje ninguém mais Nem fala da lepra A não ser quando a gente Faz o nosso estudo bíblico Não é? Porque tem remédio Tem cura Pra ela agora Tem medicamento Mas a lepra existe ainda até hoje Mas ninguém fala mais nada Então eu queria trazer Essa lembrança Pra Pra nós Pra que a gente saiba Que as pandemias Elas sempre aconteceram As pandemias Sempre existiram Na Em todos os tempos Mas sempre Deus tem agido De tal forma Que aparece Ele abençoa Ele ilumina Para que haja A cura Para que haja Um medicamento Que possa Atenuar As dificuldades Que as pessoas Estão passando Nesses nossos dias Também Será Atenuado Esse coronavírus Passará E nós voltaremos A adorar Ao nosso Deus Com A liberdade De estarmos Unidos De estarmos juntos Novamente Pela graça De Deus Olha Aqueles Doze Que foram escolhidos Por Jesus E que receberam o nome De apóstolos Que quer dizer Enviados Representantes Os embaixadores Eles foram Instruídos A não receber Nada pelo que Fizesse Eles Não deviam cobrar Nada pelo serviço Que eles estavam Prestando Porque Todos nós Somos servos De Deus O reino É de Deus Como que um servo Pode receber De outro servo Para trabalhar Para o seu senhor Então Eles foram Instruídos A fazer De graça O que eles Estavam fazendo O versículo 9 Diz isso Para nós E o trabalho Dele seria Tal Que nem precisavam Levar provisões Para viverem Se fizessem Como O mestre Ensinou Aquelas pessoas Que os ouvissem Iam sentir Tanto prazer Elas iam ficar Tão emocionadas Tão Abençoadas Pelos Que estavam ouvindo Que teriam Prazer Em sustentar Aqueles Enviados Elas ficariam Vocês lembram lá Quando Jesus Encerrou o sermão Da montanha Mateus 7 28 e 29 Aquelas pessoas Ficavam Emocionadas Aquelas pessoas Ficaram Transbordantes De alegria Aquelas pessoas Ficavam maravilhadas Porque ouviram A palavra de Deus Com autoridade E não Como escribas E fariseus Está escrito isso Então Os iguais ao mestre Aqueles Os servos Eles não precisariam Levar dinheiro Eles não precisavam Levar saco de viagem Nem agasalho Nem sandálias extras E nem bordão É um pau Um cajado Para se defender Nas caminhadas Porque Eles seriam dignos De serem sustentados Receberiam dignidade Pelo que eles Estavam fazendo Mas para isso Basta ser como mestre Basta ser como mestre O serviço principal Que eles tinham que fazer O versículo 7 Revela isso Para nós Anunciar Que o reino Dos céus Está próximo Eles tinham que fazer isso Mas o reino Mas o reino Mas o reino já veio O reino é a igreja A igreja presente Hoje nós fazemos parte Desse reino Mas nós temos que continuar Anunciando A presença do reino Era o que o João Batista Tinha feito O João Batista Começou A pregar Em Mateus capítulo 3 Versículos 1 e 2 O João Batista Pregava Arrependei-vos Porque está próximo O reino dos céus Né O Senhor Jesus Também pregou Mateus capítulo 4 Versículo 17 O Senhor Jesus Também pregou O reino dos céus Está próximo Agora é nós Agora somos nós Os discípulos de Jesus Que temos que continuar A fazer o que ele começou Diz o versículo 7 Né Mateus 10, 7 E o detalhe Que ele fala ali Para nós É que nós temos que fazer De graça Versículo 8 Né Isso é bom Ficar bem frisado Se nós recebemos De graça Nós temos que dar De graça Amados Eu ficaria aqui Até amanhã Para podermos falar Das riquezas Contidas Nessas instruções Do Senhor Jesus Aos seus discípulos Né Que elas são Necessárias Para o desenvolvimento Do seu reino Né Mas aqueles 12 Foram somente Os primeiros E o resultado Do que Fizeram Chegou até nós Eles trabalharam De tal forma Que o resultado Deles Chegou aos nossos dias Irmãos Agora é a nossa vez Nós podemos Pensar direitinho Que nós não Podemos deixar Cair Esse trabalho Que eles começaram Nós não podemos Deixar De anunciar As palavras Do reino de Deus As palavras Do evangelho De Deus Que é o poder De Deus Para a salvação Nós temos Que falar isso Então veja que Esse trabalho Custou a vida Do nosso mestre Custou o sangue Dele Nós Temos que Falar Nós temos Que Fazer com que As pessoas Ouçam Essas boas Novas Nós temos Que falar Para que eles Sejam abençoados E motivados Também a continuar Como nós estamos Nós temos Que demonstrar Que nós estamos Motivados Pela recompensa Da salvação Que nós temos Porque nós recebemos O evangelho Do Senhor Jesus De graça Nós devemos Animar as pessoas Que estão Ao nosso Do nosso convívio Para que também Continuem animados Sejam Esses mensageiros Do Senhor Eu creio Que nós temos Feito um trabalho Nós temos Trabalhado sim Irmãos Mas nós Precisamos melhorar Sempre Há O que melhorar É o poder Da palavra De Deus É o poder Da palavra De Cristo Em nós Nenhum de nós Quer ser chamado De servo Mal e negligente Né? Nenhum de nós Quer ser chamado Assim E agora Vejam comigo Vamos Pensar Uma motivação Maior Que eu posso Ver nessas instruções De Mateus 10 24 e 25 É o que Jesus Passa para nós Nenhum discípulo Está acima Do seu mestre Nenhum de nós Precisa inventar Nada Nenhum de nós Precisa ficar Preocupado Em criar nada Basta que a gente Seja Igual Ao nosso mestre Né? Agora Eu olho Eu Olho para mim Reparo Nas minhas Fraquezas Reparo Nas minhas Dificuldades Nas minhas Limitações E lembro E lembro Irmãos Sou chamado Para trabalhar Para Deus Sou chamado Para trabalhar Para Deus E que ainda Eu devo ser Como O meu mestre Jesus Eu sou motivado A fazer mais Irmãos Isso me motiva Eu pensando Dessa forma Eu sinto Motivação Para fazer Mais E melhor A cada dia Mas uma coisa Muito importante Nós temos Que aprender Dele É importantíssima Para o sucesso Da nossa missão É significativa Para o bom Andamento Do serviço E é muito Claro O ensinamento Dele Quando nós Vamos lá Para Lucas Capítulo 6 Versículo 12 Eu sei que Às vezes Muito de nós Não fazemos Mas quando nós Vamos lá em Lucas Capítulo 6 Versículo 12 Nós passamos A entender O que fez O nosso mestre Antes de definir A sua seleção Seus doze Ele selecionou Doze Antes dele fazer isso O que que ele fez? Ele passou a noite Orando a Deus Presbíteros Agora quero falar Sobre o nosso Serviço Os presbíteros Presbíteros Definem No reino De Deus Presbíteros Decidem No reino De Deus Presbíteros Precisam ser Precisam fazer Como o mestre Jesus fez Orar a Deus Nós precisamos Ser de verdade Pessoas Dadas A oração Homens De oração Antes de fazer Qualquer coisa No reino De Deus A igreja De Cristo Precisa saber Precisa conhecer Precisa viver O que o mestre Vivia O que ele fazia E o que ele ensinou Para fazer Irmãos Vamos lá Em Lucas Capítulo 5 Versículo 15 Naquele momento Havia uma aglomeração De pessoas Em volta de Jesus Como sempre foi Desde Mateus 4 24 E Lucas 4 37 Na cidade Nas vilas Onde ele chegava E agia Como um filho De Deus A aglomeração De pessoas Acontecia Em volta dele Não é Pelo que ele fazia Pelo que As maravilhas Que as pessoas Viam Ele fazer Ele ficou famoso Os interesses Daquelas pessoas Que o circundavam Eram diversos E para que a fama Não tomasse Proporções Humanas Versículo 16 Jesus Retirava-se Para locais Solitários Para orar A fama É uma tentação Para a pessoa Sair Do caminho De Deus E o evangelho De Lucas Ele chama Nossa atenção Pela ênfase Dada As orações De Jesus Ele orou Antes do seu Batismo Lucas 3 21 Ainda hoje Quando nós Vamos realizar Um batismo O que que acontece Nós fazemos Aquela mesma Pergunta chave Que Jesus fez Aos apóstolos Né Como confissão De fé Não é isso Que a gente faz Quem é Jesus Para você Né Essa pergunta Que a gente faz Quando vamos Realizar um batismo Jesus perguntou Aos doze Quem eu sou Para vocês Quem eu sou Para vocês Então Ele orou Em particular Antes de fazer Essa pergunta Antes de reunir Os doze Para perguntar Sobre Quem ele era Ele orou Ele não fez Aquilo sem Conversar com Deus A igreja De Cristo Precisa ser Como Cristo Irmãos Cristo é o nosso Mestre Cristo é o nosso Senhor E oito dias Depois que ele Perguntou isso Para aqueles discípulos O que que aconteceu Ele chamou Três deles E foram Orar Em um monte Lucas 9 28 Conta pra nós Essa situação E ali Ele foi Transfigurado E aquela Transfiguração Foi a Confirmação Para eles Que Jesus O mestre De fato É o Cristo De Deus Não é o que o apóstolo Pedro falou Tu és o Cristo Filho de Deus Vivo Então aquilo ali Foi uma Confirmação Para eles Que ele de verdade Era Sim E é O Cristo O filho Do Deus Vivo Era garantia Que eles Não estavam Enganados Quando ele Foi transfigurado Eles puderam Ver a glória Um pouco Da glória De Jesus Ali naquele Momento E eles Viram E o apóstolo Pedro contou Isso pra nós Depois Ele escreveu Na segunda Carta dele Segundo Pedro 1, 16 A 19 Ele conta Ele narra Aquilo que eles Viram Ali naquele monte Comprovou Que Jesus É Deus Pela aparição E pelo reconhecimento Deles De quem? De Moisés De Elias Junto com Jesus Lucas 9 29 a 31 Eles viram ali A lei E os profetas Moisés a lei Os profetas E Elias Duas figuras Exponenciais Para o judaísmo E para o cristianismo Naquele dia Naquele dia Que Jesus Apareceu Aqueles dois Discípulos Lá em Emaús Que eles Estavam caminhando Para a vila De Emaús Quando ele Voltou Para Jerusalém Que eles Chegaram lá Também Jesus falou Lá em Lucas 24 27 Ele fala Que começando Por Moisés Ele expôs Tudo que estava Escrito sobre ele Na lei E dos profetas Em Moisés E o Elias Como a figura Representante De todos Os profetas Irmãos E amigos Que participam Conosco Dessa adoração A Deus A oração É o maior Exercício espiritual Que a nossa alma Pode fazer É a oração É o maior Exercício espiritual Que nossa alma Pode fazer Juntamente com A audição Da palavra de Deus Nós obtemos O crescimento Necessário Para a nossa Santificação Ouvindo a palavra De Deus Nós somos Transformados Nós nos santificamos Pelo poder Da palavra De Deus Portanto Irmãos Nós nos tornamos Aptos Para Entrarmos No céu Nós precisamos Ouvir a palavra De Deus Porque ouvindo A palavra De Cristo A fé Vem Para nós Eu quero ler Aqui Um texto De Romanos Capítulo 10 Para a gente Fechar Essa nossa Participação Essa nossa Mensagem Nessa adoração A Deus Olha aqui Romanos Capítulo 10 Versículos 11 Ao 17 Olha o que O apóstolo Paulo Escreve Para a igreja Romanos 10 11 Até o 17 Como diz A escritura Todo Que nele Confia Jamais Será Envergonhado Não Há Diferença Entre Judeus E Gentios Pois O mesmo Senhor É Senhor De Todos E Abençoa Ricamente Todos Os Que O Invocam Porque Todo Aquele Que Invocar O Nome Do Senhor Será Salvo Como Pois Invocarão Aqueles Em quem Não Creram E Como Crerão Naquele Em que Não Ouviram Falar Como Ouvirão Se Não Houver Quem Pregue E Como Pregarão Se Não Forem Enviados Como Está Escrito Como São Belos Os Pés Dos Que Anunciam Boas Novas No Entanto Nem Todos Os Israelitas Aceitaram As Boas Novas Pois Isaías Diz Senhor Quem Creu Na Nossa Mensagem 17 Consequentemente A Fé Vem Por Se Ouvir A Mensagem E A Mensagem É Ouvida Mediante A Palavra De Cristo Irmãos E Amigos Nós Não Podemos Esquecer Que Ser Como Cristo Ser Como Nosso Mestre Vocês Lembram Quantas Vezes O apóstolo Paulo Falou Sejam Meus Imitadores Como Eu Sou De Cristo Ele Está Falando Isso Para Igreja Ele Falou Isso No Minimo Três Vezes Sejam Meus Imitadores Como Eu Sou De Cristo Nós Precisamos Então Nos Inteirar Disso E Fazer Aquilo Que Deus Espera Que A Gente Seja Não Mais Que O Nosso Mestre Mas Ser Iguais A Ele Não É Muito Bom Não É Importante Não É A A A A A Entrada No Reino Dos Céus Mas Nós Precisamos Entender Como Está Lá Em Hebreus Capítulo 11 Versículo 6 É Impossível Agradar A Deus Sem Fé E A fé Vem Quando A gente Ouve Quando A gente Se inteira Da palavra De Deus Quando Nós Buscamos O conhecimento Daquilo Que O Nosso Mestre Está Falando Para Nós E Esse É o Momento Em que Nós Estamos Prontos Para Ouvir Cada Vez Mais O Nosso Mestre Porque Nós Estamos Em Casa Desligue Sua Televisão Ligue Se Na Bíblia Ligue Se Na Palavra De Deus Nós Não Podemos Esquecer O que Hebreus 12 14 Diz Sem Santificação Ninguém Verá O Senhor E Nós Irmãos Nós Somos Abençoados Porque Nós Estamos Em Condições Completas De Ouvir De Crer Crescer Espiritualmente Crescer Na Palavra De Deus E Nos Tornarmos Prontos Para Entrada No Céu Que Deus Nos Abençoe Que Deus Cuide Sempre Da Igreja Dele Que Deus Seja Sempre Louvado E Exaltado Por Todos Aqueles Que O Temem Vamos Orar Santíssimo Deus Nosso Pai Nosso Senhor No Nome De Jesus Cristo Nós Nos Colocamos Diante Do Senhor Para Agradecer Esse Momento Que Nos Deu Aqui Nos Confraternizamos Em Espírito E Verdade Nós Participamos Dessa Adoração Ao Senhor Porque O Senhor Capacitou Homens O Senhor Abençoou A Inteligência Deles Para o Desenvolvimento Dessa Tecnologia Que Nos Capacita Para Fazermos Esta Adoração Que É Vista Compreendida Por Várias Partes Do Mundo Por Isto Senhor Muito Obrigado Abençoe Esses Cientistas Abençoe Esses Homens Da Ciência Que Estão Trabalhando Para Descobrir Esse Medicamento Essa Vacina Que Possa Coibir A Infecção Desse Vírus Como Que Estão Essa Pandemia Que Seja Estancada Senhor Nós Imploramos Em nome De Jesus E Confiamos Que O Senhor Está Agindo Nós Sabemos Que O Senhor Não Está Parado Mas Tudo É No Seu Tempo Tudo É Conforme A Sua Vontade Muito Obrigado Pai Porque O Senhor Nos Orientou O Senhor Nos Edificou O Senhor Nos Tem Diante De Si E Nós Queremos Passar A Eternidade Com Senhor Abençoe A Igreja Do Senhor Abençoe Todos Aqueles Que Invocam Seu Nome Todos Aqueles Que Estão Abençoe Senhor Deus Faça Com Que Essas Pessoas Tenham Esta Oportunidade Abençoe Senhor Deus Para Que Nenhum Desses Que Estão Ouvindo A Mensagem Do Senhor Nessa Transmissão Via Internet Que Todos Eles Pai Cheguem Ao Conhecimento Verdadeiro Do Senhor Dê A Oportunidade Necessária A Cada Um Dessas Pessoas A Cada Um Dessas Pessoas Que Estão Participando Que Estão Assistindo Que Estão Vendo Estão Ouvindo A Mensagem Do Senhor Muito Obrigado Pai Abençoe Sempre A Sua Igreja Cuide Sempre Pai Como É Proposta Do Senhor Para Todos Aqueles Que O Temem Obrigado Senhor Em nome De Jesus Que Oramos Agora E Sempre Amém E Amém Graças Eu Te Dou Pai Pelo Preço Que Pagou Sacrifício De Amor Que Me Comprou Ungido Do Senhor Pelos Cravos Em Tuas Mãos Graças Eu Te Dou Ó Jesus Lavou Minha Mente E Coração Me Deu Perdão Restaurou Minha Comunhão Digno É O Senhor Sobre o Trono Estar Soberano Criador Vou Sempre Te Adorar Elevo Minhas Mãos Ao Cristo Que Venceu Cordeiro De Deus Morreu Por Mim Mas Ressuscitou Digno É O Senhor Graças Graças Eu Te Dou Pai Pelo Preço Que Pagou Sacrifício De Amor Que Me Comprou Ungido Do Senhor Pelos Cravos Em Tuas Mãos Graças Eu Te Dou Ó Jesus Lavou Minha Mente E Coração Me Deu Perdão Restaurou Minha Comunhão Digno É O Senhor Sobre O Trono Está Soberano Criador Criador Vou Sempre Te Adorar Eu Levo Minhas Mãos Ao Cristo Que Venceu Cordeiro De Deus Morreu Por Por Me Mas Ressuscitou Digno É O Senhor Mas Ressuscitou Digno É O Senhor Digno Digno é o Senhor.